Seguir te dei motivos pra desconfiar E agora é preciso te reconquistar Tô passando aí, vamos conversar E sempre que por mim deixou me explicar E a loucura dessa gente só querem nos separar Tô passando aí, vamos conversar E sempre que por mim deixou me explicar E a loucura dessa gente só querem nos separar Logo agora jamais faria isso contigo Não ia correr o risco de te perder Logo agora só queria sua confiança Mas ainda guardo a esperança de me aceitar com você Deixa de lado o passado, eu ainda te amo Vou te provar você está nos meus planos Se arrumar vamos sair, mostrar que entre nós nada mudou Que nada vai destruir esse amor Deixa de lado o passado, eu ainda te amo Vou te provar você está nos meus planos Se arrumar vamos sair, mostrar que entre nós nada mudou Que nada vai destruir esse amor Seguinte tem motivos pra desconfiar E agora é preciso te reconquistar Tô passando aí, vamos conversar Você tem que me ouvir E a loucura dessa gente só querem nos separar Logo agora jamais faria isso contigo Não ia correr o risco de te perder Logo agora só queria sua confiança Mas ainda guardo a esperança de me aceitar com você Compartilhe! Deixa de lado o passado, eu ainda te amo Vou te provar você está nos meus planos Se arrumar vamos sair, mostrar que entre nós nada mudou Que nada vai destruir esse amor Deixa de lado o passado, eu ainda te amo Vou te provar você está nos meus planos Se arrumar, se arrumar vamos sair, mostrar que entre nós nada mudou Nada vai destruir esse amor Nada vai destruir Vamos bater palmas Barzinho da Nova Metrô, iniciando mais um barzinho Como de normal, todo sábado a gente está aqui na Lapa E hoje com só alegria e novo estima, uma salva de palmas Vamos aí, junto, no salvo E aí Zé, bombando? Está demais né mano, está demais Primeiramente mandar uma boa noite para todo mundo que está curtindo aí Através da live, o pessoal que está aqui no Lapa E mais um evento né Junior Belo Que nós fazemos aqui com grandes personalidades aí junto com a gente Eu confesso que sou muito fã da Nova Estima E esse projeto da Rádio Nova Metrô Eu não quero me estender muito Na qual o Junior Belo fez um projeto muito bacana com os grupos que não são de Porto Alegre E através das vezes a gente acabou conhecendo o grupo Só Alegria Que tem uma música rosa marrom que explodiu aqui em Porto Alegre né cara Graças a Deus Graças a Deus e a vocês E lembrando né cara, que isso aqui só é possível aqui Esse evento aqui da Rádio Nova Metrô Através da Operman Gestão e Consultoria Condominal Que está há mais de 10 anos prestando serviços personalizados de qualidade para o seu condomínio Equipe especializada com som totalmente inovador de gestão Utilizando um aplicativo que permite maior transparência Então o pessoal que tem aí, está se incomodando aí com os síndicos Procura a Operman, ligue lá no 5198-652-2605 Na Operman, você pode confiar E o pessoal da JC Cabelereiros e Barbearia Vou mandar um grande abraço para eles Também nossos apoiadores estão sempre junto com a gente né E através deles eu consegui mudar de vida né Que coisa boa Antigamente os cachorros me mordiam lá na vila Não arranjava nada, comecei a ficar mais simpático Agora através da JC Você quer dar uma arrumada, quer dar uma arrumada no cabelinho Aquela coisa toda, levar a Tia Maria, fazer aquele agrado para a Tia Maria Não é que arrumar o cabelo, aquela coisa toda Passa na JC Que fica aqui no coração de Porto Alegre Na rua Doutor Flores, número 98, sala 11 Em frente às americanas Posso aproveitar e fazer um fiasquinho? Claro pô Poderia estar roubando, matando até mesmo, prostituindo Mas não Estou pedindo humildemente para você que está curtindo esse programa em casa Que não vai poder vir aqui na Lapa Aqui na Avenida Zero Hora, número 1, 2, 3, 4 Compartilha Nunca te pedi nada E não é porque tu mora em Porto Alegre que tu vai tomar sopa E larga a novela das oito e fica com a gente hoje Pronto Que vocedão, hein? É, que voz, né? Entendeu a voz, que voz Barzinho da Nova Metrô, antes de começar Esse grande programa eu queria avisar que é um desejo muito grande Havia um desejo muito grande do Carlos Que é o proprietário da casa aqui do Lapa Em conhecer o Novo Estima, em trazer o Novo Estima para cá Olha, coisa linda Prazer, prazerzão, hein? E a gente está realizando aí aos poucos alguns objetivos A gente tem algumas metas E mais uma, depois do Novo Estima, agora É o nosso amigo que foi essa semana lá na rádio Serginho Moá Logo, logo a gente vai estar trazendo o Serginho Moá aqui Pra Lapa, que é uma casa nova E o pessoal se apavora Bonita casa, né? Coisa linda A gente já esteve aqui Já tivemos aqui Passaram aí? Já, já passaram Muito aconchegante A galera que não conhece pode vir Que vai ser bem tratado Comer um X Da melhor qualidade E a pizza, mano? E a pizza daqui? Eu falei brincando pra botar com bastante queijo E botaram mesmo, velho Coisa linda Parabéns pela casa E o prazer, né, Cassinho? Prazer Prazer Estar aqui mais uma vez É o Novo Estima, já já a gente vai estar falando Está comemorando o aniversário aí Mas eu quero pedir pro pessoal o som Fazer um som Pra gente compartilhar E depois a gente vai de papo aqui Lembrando O Pedro e o Pablo estão aí Do Só Alegria Daqui a pouco a gente vai chamar Estou só com o Lipe aqui Lipe do Só Alegria Sucesso Rosa Marrom Pra quem não conhece ainda Se vocês não conhecem o som Rosa Marrom Quando ele puxar ali Vocês vão se apavorar Coisa boa Coisa boa E já vou baixar já no celular Pra escutar o carro Exatamente E já vamos trocar contato também Vamos trocar contato Com certeza Se ficar por aí hoje Se quiser fazer um som E o futebol? Joga o futebolzinho? Pelado é com a gente Então já Pagodeiro que não joga pelado Não é pagodeiro Aqui sabe Aqui sabe Aqui me conhece Aqui me conhece Ah não Joga só Bom é tu e de juiz Vamos de som? Vamos embora É bom vir e acordar ao seu lado Eu sinto que estou muito mais feliz Deixei de ser sozinho Namorado Pra ser pra sempre o que eu sempre quis E agora não vou mais te procurar É só chegar em casa e te encontrar Toda minha vida eu quero assim Tentendo com você perto de mim Eu penso que Deus proteja por favor Não é só nem da história de amor Se a gente fizer por merecer Alcança nossos sonhos E te enfiar Feliz pra sempre Eu te amo muito mais Nem sei mais o quanto Você é meu bem querer E por isso eu amo Eu te amo muito mais Nem sei mais Nem sei mais Mais do que você sonhou Do que eu sonhei Acho assim É bom vir e acordar ao seu lado Eu sinto que estou muito mais feliz Deixei de ser sozinho Meu namorado Pra ser pra sempre o que eu sempre quis E agora não vou mais te procurar É só chegar na tia e te contar Toda minha vida eu quero assim Tentendo com você perto de mim Eu penso que Deus proteja por favor Essa me dá uma história de amor Se a gente fizer por merecer Alcança nossos sonhos e viver Alcança nossos sonhos e viver Feliz pra sempre Feliz pra sempre Eu te amo muito mais Nem sei mais o quanto Você é meu bem querer E por isso eu canto E por isso eu canto Eu canto mais Nem sei mais o quanto Mais do que você sonhou E por isso eu canto Eu te amo muito mais Nem sei mais o quanto Você é meu bem querer E por isso eu canto Eu te amo Eu te amo mais Nem mais Nem mais Nem sei mais o quanto Mais do que você sonhou O que eu sonhei Nem eu mais sei J.O. Eu confundi Tese de fidelidade com Fatalmente Ah sim Fatalmente sim Fatalmente também Ah sim Livro pra Voar é Fatalmente O primeiro grupo a gravar Foi Novo Estima Presente de Rodriguinho Tiaguinho E quando eles vieram pra cá Eles viram que deu certo Que dá certo aquela música Eu queria Mas toda a glória Eles todo Pra gente é um prazer A gente poder ter gravado A música do Tiaguinho Do Rodriguinho Que são nossa referência Isso aí A gente fica muito feliz Fazer parte da vida deles Como que eles fizeram parte Da nossa vida também Quem não conhece pelo nome Queria que vocês puxassem ela aí Sai aí Bora Vamos lá Deixa o meu violão atrás Que chegar aqui O meu não tá chegando É verdade Tava no átice Fala com ele depois já Trocar uma ideia com ele Fala direto com a mãe dele A vida inteira A vida inteira Passei a vida inteira Procurando alguém como você Nunca imaginei Que de novo você me ia defender Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca foi Saia criada Mas chegou Chegou Acabou Hora de dizer adeus Fascinou Terminou Me culpado Não fui eu Mas chegou Acabou Hora de dizer adeus E afastou Terminou Me culpado Não fui eu Saia criada Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você Quisou Com alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muita tarde Fatalmente ter a outra em seu lugar Me entreguei de corpo inteiro Mesmo assim Me salvei O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muita tarde Fatalmente ter a outra em seu lugar Mas chegou Acabou Hora de dizer adeus Assinou Terminou Me culpado Não fui eu Chegou Acabou Acabou Te dizer adeus Passinou Terminou Meu destino Essa alegria Tudo esmulha Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis outro alguém Todo o que aconteceu comigo Eu não desejo Eu não desejo Pra mais ninguém Sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muita tarde Fatalmente ter a outra em seu lugar Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis outro alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Tinto muita tarde Fatalmente ter a outra em seu lugar Quanto a gente sei notar Tu vai ser tão bebedo Quero te curtir demais Eu vou aliviar Eu não desejo 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 É uma experiência incrível Pra gente estar compartilhando Essa experiência aqui de vocês também Que já tem uma história aí Juninho tava conversando com a gente Uma história pela estrada Então a gente tá muito feliz Estar aqui hoje Fazendo parte dessa noite É muito bom Muito bom pra gente também Conhecer vocês Poder trocar essa ideia Trocar informação A gente tá muito pra isso Não, eu falei né Cacir Se eles ficarem por aí É só chegar com a gente Se quiser tocar Aparecer no show Tô convidado Tô convidado Viver esse verso Vamos que vamos E a peladinha Não vamos esquecer Vamos jogar Mas na pelada Pega né cara Pode faltar o pagode Mas não pode faltar Não, a pelada não Zé vamos pros recados aí Que tá bombando É o negócio seguinte Acho que eu vou sair Vou voltar na Lapa umas 200 vezes Que tava olhando com o verbo Você que tá em casa Vem pra lá Pra não tá chovendo Larga a novela das 8 Depois tu vai lá pro canalzinho Lá busca a novela Vem pra cá Que tá valendo a pena Lembrando que tem roda de samba Depois com o Lucianinho Donnelles né Isso aí Então vem pra cá Pra lá Pra que dá tempo Lucianinho Lucianinho Donnelles Tu falou Serginho Donnelles Falei Serginho? Serginho Não, não Mandar um abraço pro PC Fonseca Que tá junto com a gente Edmar Sagas Belchior O Rafael Pichotti O Roger Silva Tem uma mensagem aqui Que eu tenho que falar pro Junior Belo aqui A gente já Na Rádio Nova Metrô Já é o clube do sagu né mano E aí as duas meninas que a gente tem A Paulinha Peixota e a Pietra Sabe de que tão Junior? Tão lá na quadra da Praiana A Pietra também tá? Tão lá Tão as duas junto No evento da Liga de Cannavalesca de Blocks Então vou mandar um abraço E aqui ó Olha os motos Olha os motos Olha os motos Olha os motos A Roberta Vicente com a gente Eloá Cristina Jennifer Pereira A Priscila Fernandes Daniela Jairo Vamos ver que falou que adora a rádio A Priscila Fernandes Pedindo pra mandar um alô pro Acre Pessoal do Acre ligadinho com a gente hein O Jefferson da JC Curit aí junto com a gente Sempre junto né A JC Curit junto com a gente A Carla Nogueira aí junto com a gente Aí também mandando um beijo especial pro Paulo Sarará Vamos ver quem mais Aqui a Marcinha Viana O Ronan Santos mandando aqui ó Pagodinho diferente Bastos Balotelli Só Alegria Rosa Marrom Eloá Cristina Vamos ver quem mais aqui Paola Freitas Vamos ver quem mais tá aqui Adriano Rosa Adriana Gomes Mara Sasha Tem pessoal do Rio Grande do Norte aí Adriana Gomes Junto com a gente que é do Rio Grande Olha aí cara Clariana De Alegrete Também Interior cara Erivelto Martins O Paulo Fonseca E é isso aí Diga o seu nome E a cidade de onde está falando Tudo contigo É isso aí o pessoal que tá chegando agora Compartilhem Esse é o programa Barzinho da Nova Metrô Queria avisar que a gente começou Esse pessoal que tá chegando agora não conhece a rádio Esse projeto começou em setembro Logo logo vai tá fazendo aí Um ano de existência E agora sábado passado A gente realizou o primeiro barzinho da Nova Metrô Em São Paulo Tivemos a honra de entrevistar o Lucas Morato E o Claudinho de Oliveira E então quero mandar um abraço pro pessoal do Aloha Onde eu e o Leandro Brito entrevistamos Lucas Morato e Claudinho de Oliveira Também apareceu lá o Rochinha Tava lá cara Rochinha tá em todas também Tá morando lá agora Rochinha Grande 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 energia Energia O Rochinha tava lá também Tá com um projeto novo Logo logo vai tá descendo Tá sendo produzido Pelo Rick Bonadil Rick Bonadil cara Fiquei louco com ele Fiquei louco com ele Fiquei louco com ele Tá bonadil Tá ruim né É o melhor amigo Ele tá vendo o melhor amigo do Rick Bonadil Nossa Eu não sei Mas não duvido Não duvido Qual a energia que ele tem Deixa eu falar aqui Deixa eu falar aqui Deixa eu falar aqui ó Deixa eu falar aqui ó Se ele chega já chega dando É eu aqui Parceiro Deixa eu falar aqui dia 31 tem barzinho no Novo Metrô Ali no Boteco Che Dia 31 agora terça-feira roda de samba com o Lucianinho também Dia 4 tem barzinho aqui Dia 4 tem barzinho aqui Dia 4 tem barzinho aqui A gente tá organizando a banda Sábado que vem Dia 7 tem barzinho Presta atenção nesse barzinho aqui ó Xande Monteiro e Gustavo Martins Dia 7 lá no Boteco Che O que? Não, não, quem? Xande Monteiro e Gustavo Martins Fiquei louco, mano Barzinho da Novo Metrô Dia 9 tem... Prepara o Rivotril Dia 9 tem esquina democrática Pagodão da Novo Metrô E dia 11 tem barzinho da Novo Metrô na Lapa Junior Belo, já que tu pulou dia 10 Dia 10 Vamos pelo dia 10 Dia 10 eu quero convidar todo mundo 18 anos de carreira Novo Estima Nem, nem sempre foi Novo Estima Mas a gente foi mudando Mas com os... 18 anos de carreira do Cassino e do Coquejo Isso aí E esperamos vocês lá na quadra da União da Tinga Já tem bastante gente Tem já 15 aniversários Tem camarote Tem a nossa família Tem vocês também A gente vai estar esperando lá de graça Tem segurança Tem palco Tem tudo Toda a estrutura, né? Se o... Vai ter água ou refri? Vai ter água ou refri? Kit Sem ver Se o Novo Estima tem 18 anos Quantos anos tem Cassin e Coquinho? Hã? Eu comecei com 18 Comecei com 5 É, eu comecei cedo também Não, tô brincando Eu tenho 32 anos Coquinho tem 38 Ah! Não... Vamos deixar pra rapaziada ali que tá em casa Chutar Quem acertar A galera fala que eu sou mais velho porque não conhece ela Ah, tá bom Aí, cara É judiado mesmo Mas eu falo pra todo mundo que fala que eu sou judiado Eu falo Eu sou judiado, mas sou bonito Tem pessoas que é bem cuidado, que não saem Essa pergunta que ele faz se ele é bonito é pra mãe dele A minha mãe falou que eu sou bonito Minha mãe, minha filha Não, tão brincando gente Então dia 10, dia 10 de agosto agora Pertinho, falta nem sei quantos dias Agora que sempre teve né, do nosso lado Sempre desde a época do Estima Samba, Auto Estima E lá vai um pouquinho mais pra trás A rapaziada que fez parte também do grupo Novo Estima Que já se passaram bastante pessoas pela nossa carreira também Quiser aparecer E se o Som Alegria tiver por aqui vai ser Um prazer te ver com vocês Uma honra, uma honra ter recebido esse convite A gente vai fazer de tudo pra vir sim Obrigado demais Dia 10 aonde? Na quadra da União da Tinga Na nossa comunidade Tinga, teu povo te ama Na nossa rua É, na nossa rua mesmo Rapaziada, sai o primeiro sucesso aí A tocar na rádio Estão dando uma ensaiada aqui Os guris Hoje eu vou mandar no ato É Depois não chora Vamos nessa Opa, a voz não para não Para que os jovens Violão Violão De bobeira De bobeira Não vou ficar Não vou ficar Não vou ficar Tô zoeira E acha que eu vou acreditar De bobeira Não vou ficar Não vou ficar Na metrô É zoeira E acha que eu vou acreditar O que você é telefone Está sempre desligado Eu não sei O que você é telefone Eu não sei O que você é telefone Se chama de seu amigo Vou vestir Só a mulher Depois não Eu vou acreditar Eu sei que não Não quero me contar história Estava convincida agora Porque o amor Não sou De bobeira Não vou ficar Não vou ficar É zoeira E acha que eu vou acreditar Acreditar De bobeira Eu vou ficar Não vou ficar É zoeira E acha que eu vou acreditar Assim ó O que você é telefone Está sempre desligado Eu não sei Se chama de seu amigo Pelas paixões Não dá De aceita Não quero me contar história Estava convincida agora Porque o amor Não sou De bobeira Não vou ficar Não vou ficar É zoeira E acha que eu vou acreditar Acreditar O que você é telefone Não vou ficar Não vou ficar É zoeira E acha que eu vou Acreditar E achar que eu vou adentrar Meu nome hiatus E aí, Lipe? Os mais queridos estão aqui. Pagodaço bom demais, pagodaço bom demais. Parabéns, Jacópolis. Essa foi a primeira que a gente gravou. Na época a gente tinha 18 anos. Essa é aquele pagode que a gente chama de pagode pro pagode, né? De fazer mesmo, bater na palma da mão e cantar alto. E essa música foi importante na nossa vida. Além de ter sido a primeira, foi produzida aqui também. Pelo Lelê, do Grupo Louca Sedução. Essa música aqui foi escrita pelo Lelê e Vitor Nascimento. A ajuda do nosso fã-clube também na época, te lembra? Levamos todo mundo. As meninas também cantaram tudo no estúdio. Foi legal. Foi muito importante. Sucesso. Pro Lipe que não viveu aqui, não acompanhou a parada. Teve uma rádio aqui chamada Metrô, que foi extinta em 2008. E essa rapaziada ia lá na porta da rádio, Metrô. O Zezé Maravilha, Paulo Vidal, Carlos Vidal. E a rapaziada... Godir. Godir. Pediu o som. E aí essa música, se eu não tô enganado, ela saiu numa versão até que nem foi a que entrou no CD, né? Começou a tocar uma versão... É, tocou no Camelô. É, aqui do Camelô. Começou a tocar na rádio. E quem gravou a gente sem falar foi o Nardes do Zueira. Ele sabe disso, Nardes. Nardes do Zueira. Estourou nós no Camelô. O CD mais vendido do Camelô não ganhamos nada, mas estouramos, né? Na época. Não ganhamos nada, mas ganhamos... Nossa, eu sabia até as falas daquele CD. Abraço pro Tiago. Tomando um abraço pro Tiago. Tiago, Pipoca, Milton, Kevin. A galera se ligava mais do que eu falava do que eu cantava. Tinha até uma briga entre ele e o outro do grupo, eles brigando, e a gente sabia. Olha ali a hora que você tava brigando com o cara. É mesmo. Uma hora eu falei pro Soneca, fala comigo. Só porque ele tava sem microfone. Tava brigando. Eles tavam brigando. Eles tavam brigando. Só pra falar, só por falar. Não, sabe quando a gente não vinha, começa a brigar em cima do palco. Mas ninguém tá vendo. Tá tocando e tá aqui, ó. Tipo assim, tá cantando. De bobeira. Isso, isso. Acha que eu vou lá. Fala comigo então, mano. Não, é porque é a um black, alguma coisa assim, Deus o livre. Era baquetada. E desconto, e desconto. E aí, Lip, lançaram uma revista com 12 grupos de Porto Alegre. 12 ou 13 grupos de Porto Alegre. Uma das músicas, primeiras músicas desse CD. Uma das mais estouradas até na época era de bobeira. Tinha a fissura total do Nau Moleque. Tinha o Nau Moleque, é. Tinha um outro sucesso, evidência e tal. E aquilo viralizou na cidade. Viralizou aqui em Porto Alegre, região. Rapaziada fazia, em média, quantos shows por mês, pô? A gente fazia uns 40, eu acho. Ih, mano. Saúde, hein? Não, tinha domingo que a gente tocava uns 5 lugares, 7 lugares. No domingo. Parada estourada mesmo. Não, não era só que a gente... Não era no estima, só que era estourada. No mercado, assim. Sim, era melhor. Antes tinha mais... Tinha umas 5 rádios tocando a música da gente. Tinha os jornais também que apareciam direto. Fazia o cara se tornar um artista, sabe? Sim, sim, sim. Eu nem... Eu não tava entendendo nada. Tinha essa ajuda. Eu tava no jornal Obama como. É, tinha essa ajuda. Tinha essa ajuda. Jornal, rádio. O mercado do pagode, da música, aqui naquela época, era... Sim, era... Além do... Graças a Deus, o estima samba teve, né? É. A gente foi... Mas eu acho... Além da gente ter sido os primeiros a gravar. A gente ter sido os primeiros a gravar. Mas o mercado, sim, que era bom naquela época. Eu até te ensinando mais, se você acha que independente do mercado ser bom, acho que um trabalho bem feito é reconhecido. Trabalho foi bem feito. Trabalho foi bem feito. E depois... Mostrando isso aqui, né? E depois saiu mais um ao vivo, até que tinha a música lá do Maurício Manielli também, né? É, isso. E aí saiu o CD Campeões de Audiência. Isso. Sai ela aí, Campeões de Audiência? Sim, com certeza. Campeões de Audiência que foi produzido pelo... Aí sim, primeiro com o Rodriguinho. Primeira vez que a gente tem contato com o Rodriguinho. É, que é tanta história, hein? Contato com o Rodriguinho. É. A gente não sabe, ele tá perguntando. Não, mas a gente tá fazendo isso, eu ia estudar agora, não tem... Essa música que foi título do CD, Campeões de Audiência, produzido pelo Rodriguinho, Amsterdã. Alô, Alvorada. O Garve, aqui é o Garve. O Garve. O Garve. Alvorada. Uma boa noite e bem com a vida. Esse amor da gente é um presente de Deus. Tempo voa. Quando estou contigo. Tô volta ao mundo. Quando os olhos teus. E desventa a mente, pilotizam o meu olhar. Nunca me te atende, me prefiro pra te amar. Quando o bicho pega e já tá. Só um oceano pra pagar. Essa chama aqui. Sem teia, sem parar. Tive essas novelas da TV. O Garve. O Garve. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quando a gente te pega Aí já tá E você não tá pagando Essa chama aqui Sem teia, sem parar Te peço com elas Da TV, o pés ao bebê E você, somos campeões Já disse Pode ter Não é boa Aê! Zé, a gente não leu os recados Vamos pros recados, você tá bombando aí Vamos embora, vamos embora Lembrando que o pessoal que chegar aqui na Lapa Vou trazendo aos pouquinhos em doses homeopáticas Como se fosse porções de batata frita Lembrando que aqui tem uma promoção na Lapa Promoção de caipirinha Por 35 reais, meio litro Que é aquela tulipinha, que é pra família inteira Tem um picadão aqui Picadão, com torre por 92 reais E o picadão daqui da Lapa Eu vou te contar É pesado Vamos mandar um grande abraço Pessoal que tá curtindo a gente Tem a Daiana Moraes Tem o pessoal de Bagé Tem o pessoal Bastos Balotelli aqui, cara Fragoso, Magé Só alegrete Pessoal aqui, Thiago Purper Beijão, beijão pra galera lá da nossa área Lá de Magé, Rio de Janeiro Magé, né? Magé É só alegria Acho que ele botou o seu Só alegrete Mas o cantor é só alegria Thiago Purper com a gente Rafael Pichotti Daiana Moraes Nova Estima na área Adoro Vamos ver quem mais Nicole Maciel Rafael Pichotti junto Maicon Porfírio Letícia Ferrugem Que tá aqui, tá lá Tá por tudo O Emerson F. Pinheiro Cara, vocês conhecem o Emerson? Tá sempre ligadinho com a gente Tá sempre pelo Rio Ah, o Emerson Gaúcho O Emerson Gaúcho O Emerson Gaúcho O Emerson Gaúcho, mano Tá aí junto com a gente Trabalha com Meu parceiro Meu parceiro Gente finíssima Tá sempre tirando onda lá, né? Tocando Só fotinho estourado Só coisa boa A Hit Jader Falou que estou chegando Vamos ver quem mais aqui A Letícia Ferrugem A Marcy Curtindo a gente A Jennifer Pereira Vamos ver quem mais A Daiana Moraes Nossa, essa é do meu tempinho Diz ela aqui, cara E é isso aí, gente Tá chegando Vai chegando mensagem Aí o pessoal vai mandando A Daiana Moraes Aqui colocando corçõezinhos Vão mandando mensagem Compartilhem Nunca pedi nada Compartilhem Já baixem o aplicativo Da Novo Metrô São mais de 200 compartilhamentos Já mais de 200 compartilhamentos Novo Estima E Só Alegria Daqui a pouco a gente vai estar chamando Os outros integrantes Do Só Alegria Que é formado pelo Lipe O Pedro E o Pablo Que chegaram hoje Em Porto Alegre E amanhã já tem show Lá no Rio, né? Sim, sim, sim Desembarcando lá no Rio A gente já corre direto Pro Camarote do Gol Onde a gente vai fazer um show Lá no Rio de Janeiro Onde sempre fica lotado também A galera que curte muito O nosso som Viu, Coquinho? Vocês vão fazer a festa De 18 anos Agora E eles fizeram uma festa De comemoração Fala pra gente aí Porque o pessoal Não vai acreditar Se eu falar Quantas pessoas foram Na festa sem atração A única atração da noite Era o Só Alegria Então A gente fez uma festa De lançamento Do nosso álbum, né? Que a gente acabou de lançar O nosso EP Que se chamou Pra chamar a atenção E a gente fez essa festa lá E a atração do dia mesmo Era o lançamento Do nosso CD Cara, a gente Fechou as portas da casa De mais de mil pessoas No dia que a gente fez O lançamento Coisa boa Coisa boa É o que a gente tava falando Tipo, o mercado até pode estar ruim Mas se você fizer um trabalho Bem efetuado Acho que Dentro ali Do que te exige Entendeu? Com o momento que a gente tá passando Que a gente vê Quem é quem Exatamente Naquele momento Naquela época Fazia uma banda Tava estourada Exatamente Exatamente Aí foi uma festa linda A gente tava comentando Parabéns 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 E o CD tá aí rodando Graças a Deus Até que sucesso pra vocês Obrigado Sarará Mostra pra gente aí O Cassim vai apresentar a banda Do Novo Estima Vamos ver aí a banda Que a gente não apresentou Só não dorme, né Sarará? Quando falar Levanta Quando falar Levanta No violão Júnior Gustavo Linho É mais conhecido Como Gustavo Linho No cavaquinho Jonas Jonas do Passinho Mete o Passinho Passinho No pandeiro O Lipe Pego Pose Pego Boca Meu xará É o Lipe São até meio parecidos Na bateria Bica O Bica é mais velho que a gente Só pra vocês O Bica tocava na época Do Bedeu, né? Luzurdo Marquinhos Também Marquinhos do Xangô E aqui do meu lado Meu irmão Coquim Já dele um tapão Se ele vier ser agregado E eu Cassinho Cassio Renato Cassio Renato Souza Rosa É isso aí 21h57min Estamos aqui com o Novo Estima E o Grupo Sol Alegria O Lipe daqui a pouco Vai estar chamando Os outros integrantes aqui Pra gente fazer Apresentar a música Rosa Marrom E outras faixas aí Hoje fiquei sabendo Que o Lipe colocou A música no novo trabalho Dá pra falar, né? Já falamos lá, né? Dá, dá sim Novo trabalho do Lucas Que vai vir em acústico Coisa linda A posição entrou lá É difícil entrar lá, pô Muito A gente tava começando Uma surpresa assim Incrível Por intermédio de um amigo, né? Eu também componho Aí mandei pra esse amigo O amigo foi e mandou pra eles Eles pegaram a música Falaram, pô, a gente quer gravar Entraram em contato Aí tá no próximo trabalho deles acústico Que vai sair agora Coisa boa Graças a Deus Isso aí Seguindo a linha do tempo aqui O CD campeão de audiência Tinha participação do Reinaldo E do Rodriguinho na Gatinha, né? Isso É a ideia deles de botar a Gatinha ali, né, Alvão? Cassinho Cassinho Botar Gatinha? É O Cassio falou pro Rodriguinho Que tinha um sonho De cantar a música Gatinha Rodriguinho tinha um sonho De cantar comigo, gravar Primeiro a música que eu gravei Ele falou Quero gravar essa música contigo Vai ser o prazer Mas foi assim Não, eu pedi Eu gostava muito da música E eu sabia que ele era Compositor dessa música Na época Ele não tinha tantas músicas Eu lembro que ele tinha poucas músicas Isso aí mesmo Na época Graças a Deus Hoje o Rodriguinho, né? Pra mim é um dos maiores compositores Um dos maiores artistas Ia ser fácil pra liberar também, né? Porque tem essa burocracia sempre E aí ele aceitou E na hora Primeiro a gente pediu pra gravar Ele falou Beleza Daí quando a gente pediu pra ele Gravar junto E ele aceitou Foi um Pra gente foi o O ápice, né? Foi, foi muito show A gente não acreditou Que ia gravar junto É um ídolo, né, cara? É um ídolo É um ídolo É um ídolo Não, e quem nos conhece É que sabe que ele é a nossa referência A gente tem ele como um dos primeiros Na nossa referência Ao Rodriguinho Como os travessos A gente gosta muito do estilo deles Então pra gente foi o maior prazer Quando a gente conheceu Aquela história De que o Rodriguinho morou em Porto Alegre É verdade? Não, é mentira É mentira? Não, ele vinha direto Vinha direto A galera falava Rodriguinho mora lá na Castinha É que a gente tinha um projeto Tinha... Como é que era o nome do projeto? Todas as terças a gente tinha um projeto Era Novo Estima Rodriguinho ponto Não, ponto Rodriguinho 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 Era aquele que era ali na Getty, não? Na Getty no Chafa Music Isso aí No Chafa Music Todas as terças Suel também foi ali uma vez com a gente também Sim, Suel, Gustavo Lins Gustavo Lins Isso Legal Então, rapaziada 21 horas e 59 minutos Vamos fazer as duas últimas Pra gente chamar rapaziada Pode ser? Vamos deixar o convite já Hoje o Novo Estima vai estar Onde mesmo que eu me esqueci Samba da Norte Tamo junto E também no Pua Club Rapaziada que tiver pela noite Quiser encontrar mais um pagodinho A gente vai estar por ali Ontem tava na Optown, né? Tava legal lá, pô? A gente tá com o projeto ali Toda sexta-feira Ah, fixo agora? Toda sexta? Isso Legal Legal mesmo, pô Legal mesmo Bem pertinho da rádio Uma quadra da Rádio No Metrô E quem quiser saber mais É só procurar na página do Novo Estima Na internet Que tá sempre ali a agenda Ou chamar o Rafa, o Joe Rapaziada da produção Tamo junto O que que vai sair aí? Teste de fidelidade Eita E essa música eu vou oferecer É o nosso parceiro Nosso irmão Oscar Tintel Grava a sua música junto Tudo nosso Já não sei como te olhar Depois do que aconteceu Sei que me deixei levar Sei que deve estar pensando Que um culpado fui eu Quem mandou me testar Mandando sua amiga aqui Só pra que não acontecia Pedindo pra ela me seguir E te contar tudo o que eu fazia Mas o destino que tá eu Mas o destino que tá eu Ela se apaixonou por mim Sei que não esperava Que seria assim E hoje ela me faz feliz E hoje ela me faz feliz Descobriu Agora eu venho aqui te agradecer E agora eu venho aqui te agradecer Tô feliz Sem você Sempre quis me conhecer Já te procurar Já não sei como te olhar Depois do que aconteceu Sei que me deixei Sei que me deixei levar Sei que me deixei levar Sei que deve estar pensando Que um culpado fui eu Que mandou de me testar Mandando sua amiga aqui Mandida Sobre que não acontecia A conhecia Pedindo pra ela me seguir E te contar tudo o que eu fazia Mas o destino que tá eu Ela se apaixonou por mim Sei que não esperava Que seria assim Hoje ela me faz feliz Descobriu Que eu sou um homem certo pra viver Infeliz de você E agora eu venho aqui te agradecer Tô feliz Sem você Sempre quis conhecer Certo Hoje ela me faz feliz Descobriu Que eu sou um homem certo pra viver Infeliz de você E agora eu venho aqui Te agradecer Tô feliz Sem você Sem você Conhecer Já tu procurou Que me deu Meu verdadeiro amor Aê! Novo Estima no barzinho da Nova Metrô Eu não posso finalizar essa parte com Novo Estima Sem pedir a música que entrou Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Nós lançamos agora O ano passado O finalzinho do ano passado O CD Pagodão da Nova Metrô Pagodão da Nova Metrô Que traz 16 grupos de Porto Alegre E nós já estamos no volume 2 Indo para o volume 3 Que vai ter o Ortiz no volume 3 Ortiz vai estar no volume 3 Tá aqui O CD que traz 16 grupos de Porto Alegre No volume 1 tem Novo Estima Tem Vibração Tem Zoeira Tem Louca Sedução No volume 2 tem Piração Juninho PC Que tá de volta agora por a cadência Favela Social Virou Socialize Também tem o Sente o Clima Algo Novo De Pelotas Tem o Motivo a Mais Para de Caô Grupo do Bola Que tá em São Paulo Mas é de Gravataí 16 grupos de Porto Alegre E região E aí A rapaziada lançou 10 minutos no volume 1 Que é a música de trabalho Da rapaziada Aproveitando o gancho Antes que fale ali Lembrando que lá na Rádio Nova Metrô Isso aqui que vocês estão vendo Vocês podem adquirir com a gente Lá na Rádio Nova Metrô Lá na Rádio Nova Metrô Quem manda é o Júnior Belo Lá você pode adquirir Esse kitzinho aqui Junto com aquele copinho Para botar aquele danone De procedência duvidosa Por 10 reais Como aqui fora da rádio Quem manda sou eu Porque eu sou o maloqueiro da rádio Eu vou fazer pra você Que tá curtindo a rádio aí Vocês que estão aqui na Lapa Comigo hoje Esse CD aqui Pra me ajudar Que eu só tô comendo Funchi e boldo Na minha comunidade Sai por R$9,99 Na rádio é 10 Comigo é R$9,99 Promoção Tá bom Adquira agora Me ajuda Entendendo que a gente tá na crise E tá fazendo promoção pra galera Promoção boa Promoção boa Deixa eu mandar um abraço aqui Pro Diocinho Neto Que lançou agora Anteontem O DVD dele O Nego Di A gente tava olhando hoje lá Quem não assistiu ainda Assiste Já conhece o Nego Di? Ainda não? Não? Aproveitar e mandar um abraço também Especial pra ele Ontem Ele falou dos grupos aqui do Sul E mandou um abraço pra gente Na rádio Coisa linda Coisa linda Tamo junto Tamo junto Eu tava falando com ele Tava conversando com ele no Whatsapp Tava dando parabéns Ficou maravilhoso o DVD Quem não assistiu Assiste lá Porque é um talento Que negão negão Maravilhoso Maravilhoso mesmo Eu não imaginava que ele era Tão completo Eu também Sinceramente Foram lá dar entrevista Lá na esquina E o Dilcinho Neto Era um dos apresentadores Ele tá na Atlântida hoje, né? Tá na Atlântida 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 Mandou um abraço E sucesso sempre Do Dilcinho Neto Vamos de som? Bora Vamos nessa Música que tá no CD então Tamo junto Nova metrô Sai lá acordado Se não tem você do lado Mas você não vem Um louco alucinado Sente você ir para um fora da lei Mas quando você vem Tudo se transforma Meu mundo dá voltas E o dia se torna Tudo pro lado Tudo bem E a gente namora De uma só forma Um beijo gostoso Vai e vem Não faz bem Tudo se transforma Meu mundo dá voltas E o dia se torna Tudo pro lado Tudo bem E a gente namora De uma só forma Um beijo gostoso Vai e vem Então vem Hoje eu tô maluco Cheio de amopada Menos de 10 minutos Vai te faltar o ar Você vai pedir socorro Vou querer de novo Vem pra cá Vem me dar Então vem Hoje eu tô maluco Cheio de amopada De 10 minutos Vai te faltar o ar Você vai pedir socorro Eu vou querer de novo Mas pra cá Vem me dar Se não tem você do lado Mas você não vem Um louco alucinado Sente você ir para um fora da lei Mas quando você vem Tudo se transforma Meu mundo dá volta Cheio de acentuando Tudo pro lado Tudo bem A gente namora De uma só forma Um beijo gostoso Vai e vem Me faz bem Tudo se transforma Meu mundo dá volta E o dia se torna Tudo pro lado Tudo bem A gente namora De uma só forma Um beijo gostoso Vai e vem Então vem Hoje eu tô maluco Cheio de amopada Cheio de amopada De 10 minutos Vai te faltar o ar Você vai pedir socorro Eu vou querer de novo Vem pra cá Vem me dar Então vem Hoje eu tô maluco Cheio de amopada De 10 minutos Vai te faltar o ar Você vai pedir socorro Eu vou querer A bateria picar Vem Vem pra cá Prometo vai gostar No som principal bem baixinho Que abre pra poder escutar Você falar que eu gostou Chorar, gritar Por que eu sou com o meu bar Pergunto Eu tô te maltratando, mulher Não, meu amigo Vem logo Que eu tô gostando Então vem Hoje eu tô maluco Cheio de amopada De 10 minutos Vai te faltar o ar Você vai pedir socorro Eu vou querer de novo Vem pra cá Vem me dar Então vem Hoje eu tô maluco Cheio de amopada De 10 minutos Vai te faltar o ar Você vai pedir socorro Eu vou querer de novo Violão, violão Quero agradecer Valeu, roda de nova, metrô Ao meu pai, Falcão Pro lugar, essa camiseta Hoje pra vir aqui Nova, metrô Tava me chamando de Falcão, gente Bora Alegria Então vem Beija-me na boca E para com esse papo Que é louca Então vem Que aqui tem Vou fazer com você Te chama, te chama, te chama Então vem Beija-me na boca E para com esse papo Que é louca Então Hoje eu vou fazer com você Eu vou te ser sincero Não dá pra aguentar Esse teu senhor Já não vai rolar Se até buscar comigo Fica sem parar Não fazejo Eu vou te dar E confiar no pra que seja Amor Chegou Eu só tenho Já prometi E eu notei Que não sou mais um Mulher Eu vou É só você confiar em mim Que o nosso amor Não chega ao fim Eu nasci pra você Você pra mim Então vem Beija-me na boca E para com esse papo Que é louca Então vem Eu que entendo Vou fazer com você Então vem Beija-me na boca E para com esse papo Que é louca Então vem Eu que entendo Eu vou fazer com você Vem menino Beija-me na boca A minha boca Tu com a brilha Esquece preto Não reestima Teu carinho me faz bem Tu sabes bem Que meus naves Todos querem Beija-me na sua boca Vem logo pra mim Chega logo aqui Porque o amor É tão perfeito Igual estamos assim É o chuchinho É o coquinho É o cassinho Tudo junto Bonitinho Então vem Beija-me na boca E para com esse papo Que é louca Então vem Eu que entendo Vou fazer com você Velocidade sem Então vem Beija-me na boca E para com esse papo Que é louca Então vem Nova metrô Joga a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Yeah Oh Yeah Oh Yeah Oh Nova metrô Nova estima Velocidade sem Salve É isso aí 22 horas 11 minutos Nova estima E só alegria Eu queria que vocês ficassem aqui com a gente Chamar o Pedro e o Pablo aí de Só Alegria Mas eu queria que vocês ficassem aqui Vamos ficar Vamos fazer um som junto aqui A cara do Jean foi a melhor A cara do Jean foi a melhor Mano Olha que era essa máscara aí Coquinha Enquanto vão vendo Enquanto o pessoal vai vendo Na festa de ontem Enquanto o Jean Foca pra mim aqui Corta pra mim Enquanto o Jean se descabela ali Pra ver como é que é o esquema ali Eu vou começar a ler as mensagens Mandar um abraço pro pessoal lá do Além do Samba Que também tá aí ligadinho Junto com a gente Manda um abraço pra Simone Santos Pra Jennifer Pereira Pro Clebson Conceição Pagodinho Cheio de marra Mandou aqui show Simone Santos Adoro vocês Meus amigos do Nova Estima O Clebson Que é de Santos Bachada Santista Aqui ligadinho com a gente A Diana Moraes falou que quer o CD da Nova Metrô Vamos ver quem mais aqui Pro pessoal que adquirir Que não é de Porto Alegre Fica ligado dentro da programação da Rádio do Metrô Curte lá a página Que tem lá uns grupos de WhatsApp Que o Junior Belo disponibiliza muita música Muita música o Junior Belo deixa disponível lá Então, né O Junior Belo ele arrebenta com o celular de todo mundo Então volta e mexe Acho que o Junior tá botando no Facebook ali Tem uns canalzinhos A gente tem o canal da Rádio do Nova Metrô Tem uns canais de WhatsApp Que são mais de 10 E ele arrebenta com os pacotes de internet Então o pessoal que não conseguir adquirir Pode ter certeza Vai lá no site da Rádio do Nova Metrô Que vocês conseguem, tá? Vamos ver quem mais tá junto com a gente A Elaine Vieira O Clebson A Karina Gonçalves Falando bem legal A Dayna Moraes A Karina Gonçalves Jonathan Freitas Vamos ver quem mais aqui A Elisa Elisa Sapúveda Beijos no Sua Alegria E a Camila Scarpo Diz pro Cássio Que a Camila está aqui no Lapa Pra ele olhar pro Ates Opa Opa Aí ó Pra ti ó Cassinho Mandaram dizer Pra ti Cassinho Que a Camila está aqui no Lapa E é pra te olhar no Ates E manda um alô aí pro Sua Alegria do Rio Guilherme Oliveira Denúncia 22 horas 13 minutos Pessoal que tá curtindo a gente aí Esse aqui é o Sua Alegria Salva de palmas pro Sua Alegria Tamo junto Boa noite Boa noite gente Boa noite gente Obrigado Licença Cara antes de a gente falar Eu queria já que tu apresentasse a música Rosa Marrom pra gente aí Vamos lá Vambora Cassinho ou Coquinho Presta atenção nesse som aqui Demais O nome dessa música se chama Rosa Marrom Canção de minha autoria que tá no nosso álbum Mentira tua Pra chamar a atenção Caramba Vambora Boa E eu Se liga no pau Sabe aquela gata Que no balanço do andar qualquer um mata Metade loura Outra metade mulata Que cheira a flor Que lembra tudo de bom Pensa no som Que juatom É É muita história Primeira vista Eu fotografei na memória Cê imagina se eu chego a essa glória Vangloriado pela rosa marrom Que tem o dom De impressionar É De me fazer paralisar Sem perceber Me ver sem ter o que falar É muita onda que a gente vai quebrar É muita dança que a gente vai bailar É Pior que eu vou te falar Sair com ela chega até incomodar É muito brabo pra se administrar Tem que manter a cuca quente no lugar Porque os caras chegam na careta Todo mundo vai querer saber quem é a preta Tipo o Caetano segurando na caneta Se esse sou eu do lado dela é muita treta Muita treta Só de bobeira de veneta Tô planejando guardar ela na gaveta Sei lá quem sabe ela é que nem esses cometa Será que vai ter outra dela no planeta? O refrão Ela mexe com o meu psicológico Todo mundo já viu que eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Vai Ela mexe com o meu psicológico Me olhou e sorriu Eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Sabe aquela gata Que no balanço do andar Qualquer um mata Metade loura Outra metade mulata Que cheira a flor Que lembra tudo de bom Pensa no som De juratão É, é muita história Primeira vista Eu fotografei na memória Cê imagina Se eu chego a essa glória Vão gloriado Pela rosa marrom Que tem o dom De pressionar É, de me fazer Paralisar Sem perceber Me descender O que falar É muita onda Que a gente vai quebrar É muita dança Que a gente vai bailar É, é E aqui eu vou te falar Sair com ela Chega até incomodar É muito brabo Pra se administrar Tem que manter A cuca quente no lugar Porque Os caras chegam na careta Todo mundo vai querer saber Quem é a preta Tipo o Caetano Segurando na caneta Cê se sorriu Do lado dela Ela é muita treta Muita treta Só de bobeira De veneta Tô planejando Guardar ela na gaveta Sei lá Quem sabe Ela é que nem esses cometa Será que vai ter outra dela No planeta O refrão Ela mexe com o meu psicológico Todo mundo já viu Tô de bobeira Fiquei de bobeira Ela mexe com o meu psicológico Me olhou e sorriu Me olhou e sorriu Eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Sabe aquela gato Sabe aquela gato? Salve, salve, salve Sabe demais, mano Eu sou muito comprometido Com as coisas que eu falo Que eu sou meio treteiro E vocês Em especial Tenho um carinho muito grande Pela banda de vocês Que essa música Eu lembro Eu tava falando pra vocês Eu entrando no ar E o Junior Belo Falando Mano Te liga só nessa música aqui E eu botei antes Eu falei Cara, pelo amor de Deus A música é muito boa Falei que era um poema Era um poema Cara, essa música é um poema Eu falei Botei quando eu botei Não posso falar Baralho, mano Que que é isso, cara E essa música Foi muito bem aceita Aqui em Porto Alegre Cara, a gente Fica super feliz Porque A gente tava conversando Mais cedo Vocês Da Rádio Nova Metrô Sabe Vocês tiveram um carinho Assim Tão incrível com esse som Sabe Quando chegou aqui Que a gente lá Do Rio de Janeiro A gente ficou pá Eu falei Pô, cara A gente tem que dar um jeito De ir A gente tem que Tem que visitar a rádio Porque esses caras Tão fazendo um trabalho lindo Com a nossa música lá Não, tanto que eu invadi Porque pessoas daqui Do Rio Grande do Sul Mandam mensagem Pra nossas redes sociais Entendeu A Elisângela Viu Eu invadi a live deles, cara Eles estavam fazendo um samba Foi isso aí Eu invadi, mano Invadi Então foi que eu fiquei, cara Cara, muito É um carinho muito especial Que a gente também sente Por ver o carinho de vocês Com essa música Entendeu E aproveitar aqui Que a gente tá falando também Pra diversas pessoas Agradecer vocês mais uma vez A gente tem uma ouvinte Chamada Elisângela Santos E ela mandou uma mensagem hoje Lá dizendo que era o toque De celular dela, né Lembra disso, né É, foi Mais cedo É isso aí Deixa eu pedir o pessoal Compartilhar aí Já passa dos 210 Compartilhamentos Esse é o programa Barzinho da Nova Metrô Toda terça E todo sábado Terça-feira É lá no Boteco Tchê Em frente ao Opinião E aos sábados A gente faz aqui No... Na Lapa Em Alvorada Que tá bombando, né Já É bom falar o pessoal Vindo pra ir, né Tá lotado aí Hoje aí, pô Tá bem bacana E aí tá Recessão começando Que vai até as 4 da manhã Hoje aqui Até as 4 horas da manhã Acabando a entrevista Até chegar o Lucianinho aqui Caipirinha liberada para elas No intervalo No intervalo Tá aí Só meter uma... Uma peruquinha? Uma peruquinha Será que eu não tô... Rapaz Um veneno De graça É um caso a se pensar, né Nesse frio ainda Tô com uma caipirinha É isso aí Mais cedo lá na entrevista Às 15 horas A gente contou um pouco Da história do grupo Como a gente tá com a arma Na mão aqui Eu queria pedir pra vocês Som Que que sai aí Vambora Então A gente vai cantar a música Que dá título ao nosso CD Agora Que inclusive já tá Em todas as plataformas digitais Tá no Spotify Tá no Deezer No iTunes Vocês também podem encontrar O nosso disco completo no YouTube E o nome dessa música É pra chamar a atenção Música da Viviane Douglas Lacerda Valeu? O Pablo trouxe os kits aí, Pablo Trouxe? Não? Não Esqueci Vamos lá Eu já tentei te avisar Pra você não deixar Que ele fale desse jeito com você Ele só quer te humilhar Nunca soube te amar Eu aqui andei Pensando o que fazer Então Pra chamar a atenção Fiz uma canção Pra dizer o quanto Fico chateado Logo Ele ser teu namorado Que não sabe O que é te dar valor Ouça O seu coração Aja com a razão Deixa eu mostrar A tal felicidade Misturar Paixão e amizade Pra viver Ser o verdadeiro amor Posso ser melhor em tudo É só pra cá pra ver Não sou Don Juan Mas pra você Eu quero ser Me dá só um minuto É só o tempo de te beijar E vai ver Que sou eu quem merece o teu amor Ele só quer te humilhar Eu nunca soube te amar Eu aqui andei pensando o que fazer Então pra chamar a atenção Fiz uma canção Pra dizer o quanto Fico chateado Logo Ele ser teu namorado Que não sabe o que é te dar valor Que não sabe o que é te dar valor Ouça o seu coração Ele não merece nem mais um carinho seu Vai cair a ficha desse tempo que perdeu Me dá só um minuto Me dá só um minuto É só o tempo de te beijar E vai ver Que ele não merece nem mais um carinho seu Vai cair a ficha desse tempo que perdeu Me dá só um minuto É só o tempo de te beijar E vai ver Sou eu Quem merece o teu amor Isso Valeu Pra chamar a atenção Essa música dá título Ao nosso álbum Nosso primeiro álbum Que é o EP Que a gente tá trabalhando agora Douglas Lacerda Pra quem não sabe É compositor de Dividido Do Straviz Exatamente De Fica Do Tá Na Mente Vida Que Segue Do Tá Na Mente Entre outros Sucesso Uma Simples Carta Do Pixote E o da Viviana É o vocalista do grupo Sobretudo Também grande compositor E a rapaziada Lá do Rio Lá do Rio Os dois Sim, sim Os dois são do Rio de Janeiro E que a gente é fã Muito tempo Que a gente admira muito tempo Recebemos esse presente deles aí Que tivemos a oportunidade De gravar É isso aí Zé, me ajuda nos recados aí Tem várias mensagens aí Por favor Tem, tem bastante mensagem O Clebson tá aí Junto com a gente Pedindo pra mandar Até o Clebson De São Paulo Tem o Jorge Nascimento Manda um alô aí Pro Marivaldo Maravaldo Maravaldo Nosso parceiro, cara Nosso parceiro Que fez a ponte Pra que a gente chegasse também Até a Rádio Lá do Rio É o Erivelton É o Erivelton Erivelton Mandou um grande abraço aí Pra ele Abraço, meu irmão Ele pediu pra mandar também Pra André Pro Ginho Pro Dudu Pra André Pro Calê Tá a família toda junto Vamos junto, irmão Beijão O Angelison aí Junto com a gente De Aracati Ligadinho com a gente Alexandre Muito bom Canta muito Parabéns Daína Moraes Ameia música linda Daína Moraes Aqui junto com a gente O Clebson aqui O pessoal tá curtindo demais Aqui O Grupo Novo Estima Também aqui Avisando que no dia 10 Lembrando de novo Aqui na quadra Do União da Tinga E a Elaine Vieira E lembrando Diga o seu nome E a cidade De onde você tá falando Que a gente vai Vai mandando alô Aqui, né Dentro do possível É isso aí O pessoal que tá aqui Em Alvorada Curtindo a Rádio Metrô Vem pra lá Pra Avenida Zero Hora 1, 2, 3, 4 Isso aí, né Zé 1, 2, 3, 4 É isso aí 1, 2, 3, 4 Bem próximo aqui Ah, mas Não, não tem Não tem Por que não vir, tá ligado Tem desculpa Não tem desculpa Não tem desculpa Não tá chovendo O queima tá bacana Tá bem florido É o pessoal que gosta Daqui a pouco Vai ter o Lucianinho Aí junto E além disso aí Daqui a pouco Tem caipirinha liberada Pra dar uma esquentadinha E além de tudo Aproveitar esse momento Que tá todo mundo curtindo Posso fazer de novo Aqui o meu fresquinho Vai lá, pô Já vendemos um Eu vou me levantar Posso me levantar Que eu sou pequeno Corporão, espírito Eu queria aproveitar Eu queria um minuto Da atenção de vocês Eu poderia estar roubando Matando Até mesmo me prostituindo Mas não Eu tô aqui humildemente Exercendo minha profissão de radialista Pedindo pra você Que tá dando risada Me ajudar Eu tô comendo funchibou Do Sona Cruzeiro De vez em quando Eu vou lá na lei do samba E como alguma coisa de bom Mas não é sempre Né? Mas então assim Lá na Rádio Nova Metrô Nós vendemos o kit da Nova Metrô Com esse copo de precedência duvidosa Por apenas 10 reais É 10 reais Hoje aqui Como a gente tá em Alvorada A gente tá vendendo a 9,99 Tá aí Só pra quem tiver aqui, cara Pronto Agradecer a presença do Gustavo aqui Que faz um grande projeto Um dos melhores pagodes hoje De Porto Alegre Quem faz é esse rapaz aqui E vai viver mais uns 200 anos É que a gente tava falando em ti Essa semana É verdade Falando bem, né? Tava falando dele de bem Bem em ti Tava falando mesmo Além do samba Um projeto que acontece Sexta-feira aqui em Porto Alegre Novo Estima já tocou lá, né? Novo Estima tava lá Acho que uns É, duas, três vezes E a rapaziada faz um projeto Lá na Spam Atrás da Spam Lá na Nonoai Um projeto bem bacana Toda sexta-feira E ontem Ele me falou aqui Que deu quase Ou mais de 800 pessoas Bacana demais É demais lá 22 horas 28 minutos Rapaziada Vamos de som? Vambora, vambora Vamos fazer um som aqui Que não pode faltar No nosso repertório Que a gente sempre canta Certo? De um ídolo que a gente tem Mão e carinho também Pedro, me ajuda aí Bora Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Aja o que houver Não tô nem aí Não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero ser feliz Pedro, pedrão Pedrão na voz Pode me abraçar Sem medo Pode me abraçar Sem medo Pode encostar Tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo Se arrastar Sem fim Meu amor Acredite no final Feliz 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 Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Acho que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz E me lembrar Pode me abraçar Sem medo Pode me abraçar Sem medo Pode encostar Tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo Se arrastar Sem fim Sem fim Meu amor Meu amor Não há mal Nenhum gostar Assim Oh meu bem Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Se o tempo Se arrastar Sem fim Meu amor Meu amor Não há mal Nenhum gostar Assim Oh meu bem Meu bem Acredite no final Feliz Meu amor 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 Caramba Tá aí no EP Vem cantando alguma Vai que cola Vai que cola Daqui a pouco a gente vai cantar aqui Também Surpreso Me derrubou os mutia do bolso Eles nem sabem o que é isso Mas me derrubou os mutia do bolso Mano Tá louco 22 horas 32 minutos Acho que esse é o barzinho Acho que esse é o barzinho que mais A gente se esticou A gente tá aí A gente sempre foge É até bom falar isso aqui A gente sempre foge da novela A gente não é louco né A gente sempre foge da novela Porque A audiência É a rotina do brasileiro O brasileiro Trabalha até certo horário Chega em casa e olha a novela Todo mundo sabe disso Então a gente nunca faz O lançamento Isso é até bom falar Todos os clipes quando um grupo lança É das 19h no máximo 20h Todos os programas Multishow Tudo Às 19h Até às 21h Ninguém compete com a novela E a gente tá aqui 22 horas 32 minutos Fazendo uma grande entrevista Fiquei apavorado agora aqui com o Pedro Parabéns Tá louco Pedro divide a função comigo De cantor do grupo também Somos de dois cantores Entendeu? Que Deus abençoe esse gogó mano Sim Obrigado Tem uma mensagem aqui a Elisa O orgulho da irmã Pedrão Oi irmã Beijo Te amo O Paulo tá falando aqui O que ele tá falando Fala mesmo vai lá Entendeu? Vou dar o microfone pra ele Na verdade quem canta mesmo Daqui a pouco eu vou cantar também Vai ser outro susto Lipe, posso te pedir que vai vir no trabalho aí do Lucas? Com certeza Presta atenção na letra aí Presta atenção na letra Estamos quase finalizando o nosso programa Estamos com o grupo Só Alegria e Novo Estima Lembrando que Novo Estima não dá pra abusar da rapaziada Que eles tem show aqui no Samba da Norte Bem pertinho da gente Oi? No Vila Rica Ali na CIS Brasil Na rota da CIS Brasil Então vamos fazer mais essa Depois a gente volta Passa as redes sociais e finaliza Beleza? Show Vamos apresentar essa composição Que vai vir no trabalho do Lucas e Orelha Grande projeto também Isso foi um presente que eu ganhei esse ano né Que tem uma canção gravada Com um artista de nível nacional Reconhecido em nível nacional Pra mim é uma grande honra E se Deus quiser Papai do céu já tá botando a mão Vai ser a primeira de muitas Mas vamos lá Vou mostrar pra vocês essa música Que se chama Eu Não Quero Um Real Música de minha autoria Lembra quando eu te falei que ia acabar? Não acreditou em mim Tudo tenho pra esse além de não me procurar Fez você andar pro fim da fila Vaza Eu já tô ciente que a vida passa E você passou perdida Que nem bala Que nem bala Que nem bala Quando eu tava fudidão Você largou a minha mão E agora eu quero Meter o pé Você não quer Você não quer Você não quer Todo mundo sabe que o mundo Gira pra qualquer vagabundo Deu a hora Vai embora Não demora Pode levar Tudo que você quiser Eu não quero Eu não quero um real Eu nunca me apeguei A nenhum material Tudo que eu conquistei Foi pra dividir com geral Reciprocidade é lei E a simplicidade é normal Tudo que você quiser Eu não quero um real Eu nunca me apeguei A nenhum material Tudo que eu conquistei Foi pra dividir com geral Reciprocidade é lei E a simplicidade é normal Eu não quero um real Valeu, gente Breve, breve Tá no próximo álbum Ou melhor No álbum acústico Que já tá sendo lançado Ela acho que é a terceira Na ordem do disco De lançamento Felizão Curtiu, Zé? Tu é louco, cara? Eu sou fã desse cara Já era Fiquei mais hoje Avisou o pessoal do Rio de Janeiro Que o Sol Alegria Não volta mais Não volta mais pro Rio de Janeiro Vamos ficar por aí Vamos lá, cara Não E a nossa vontade É ficar mesmo Porque a gente foi recebido Com muito carinho, cara De verdade mesmo Os caras não vão voltar Eles nem comeram churrasco aqui ainda Não passaram aí Nos lugarzinhos Tudo que tem que passar E a gente não teve tempo Na minha casa só tem o function Vão passar todo mundo na casa ali Daquele homem ali Que manda aqui em Porto Alegre Na casa do Jean tem, né? Então, Sol Alegria Não volta pro Rio de Janeiro Não volta Já vamos deixar avisado Vamos deixar avisado A gente vai se enturmar aqui com a agulizada E vai ficar tudo certo, né? Chamando aqui Os próximos barzinhos Hoje Novo Estima e Sol Alegria Roda de Samba com o Lucianinho Caipirinha liberada Assim que acabar a entrevista Mais 10 minutinhos de entrevista Dia 31 Tem barzinho No Boteco Tchê Com Roda de Samba Do Lucianinho Dia 4 Tem barzinho Da Nova Metrô Aqui Estamos organizando ainda A atração Dia 4 Aqui só Roda de Samba Não tem entrevista Semana que vem Mas a gente volta Dia 11 Com Show de bola Dia 18 Tem Taiguara Taiguara Mandar um abraço Taiguara Um abraço pro Leandro Brito Que me apresentou Taiguara Queria conhecer o Rio Grande do Sul Dia 18 tá aí Com a gente E dia 25 Tem Oliveiras Oliveiras Vão estar aqui com a gente também Que tem o Rony De vocalista Ex referência Ex pra pagodear O Rony Hoje faz parte dos Oliveiras Vai estar aqui com a gente também Dia 7 Tem Xande Monteiro E Gustavo Martins Gustavo Martins Ex Sambatri Vai estar lá com a gente No barzinho da Nova Metrô Em Porto Alegre No Boteco Tchê Dia 9 Tem pagodão da Nova Metrô Na Esquina Democrática A partir das 18h Dia 10 Tem a Festa do Novo Estima Lá no União 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 da Restinha União da Tinga União da Tinga União da Tinga Aniversário de 18 anos Do Novo Estima Oi Faltou o Reinaldo agora Que já é semana que vem É dia 4 tem Reinaldo Que tá aqui no outro Já já eu vou passar aqui Dia 11 tem Barzinho da Nova Metrô Com show de bola Eventos Dia 4 Semana que vem tem Reinaldo e Banda No Bambas da Orgia Reinaldo e Banda No Bambas da Orgia E dia 18 Agora tem Pichote São Prazer E Mr. Catra Lá no Peps on Stage Lucianinho chegou aí Rapaziada Queria agradecer mais uma vez Gente que agradece Desejar sucesso sempre De verdade De verdade É muito talento aí Eu vejo muito talento em vocês E como falei lá Mais cedo A gente sempre recebe O material Dos grupos Pra entrar na programação Rádio do Metrô É uma das rádios No gênero Que mais atinge O Brasil Através da fanpage Através das nossas lives E a gente sempre recebe O material Através do contato Através do e-mail E o grupo Só Alegria Eu vou falar isso de novo Eu que fui atrás Do grupo Só Alegria Pra eles entrarem na programação Recebi a música De um rapaz chamado Elivelton E eu o estranhei Perguntei O que que era isso É a Rael Achei que era a Rael Quando escutei a primeira vez Sempre falei isso Sim E não tava no Youtube Botei um trecho da música Rosa Marrom no Google E apareceu um vídeo Porque a música Não tinha sido lançada ainda Não tinha sido lançada Então não tinha como achar E aí passaram o contato Do Pabllo Que é quem tá no Tantan Entrei em contato A gente passou um plano aqui Da Rádio do Metrô Pra rapaziada descer Fazer divulgação E hoje vocês estão A frente do Gustavo Que é quem faz um pagode Toda sexta-feira Que é a rapaziada A gostar E acredito que tenha gostado Ontem teve 22 minutos ali 22 minutos do Indinho Sim, sim, sim Teve ali ontem no projeto Legal E é por isso que a gente tava Falando de ti lá na terça-feira Porque tava todo o Além do Samba lá E tu não tava É por isso que a gente tava falando Do Gustavo lá Então esse é o projeto Reaproximar Aproximar Porto Alegre Dos talentos do Rio E automaticamente Com a nossa ida lá Pra São Paulo É levar os talentos De Porto Alegre Para São Paulo E futuramente A gente fazer lá no Rio de Janeiro também Beleza? Cara, sou meio suspeito A falar do trabalho Que vocês fazem aqui Na Nova Metrô Porque eu sou fã Sou fã Fã do Zé agora Que eu tive a oportunidade De conhecer hoje E cara O trabalho que vocês fazem É demais Então E quando a gente recebeu A notícia Que no caso Você procurou o Pablo Foi emocionante Porque a gente já te acompanhava Legal E poxa De uma honra assim Tremenda Que a gente não tem palavras pra agradecer De verdade Porque a gente faz é de coração Deixa eu falar aqui pro Leandro Brito Muito obrigado Leandro Brito falei Acho que o Pablo vai Vai procurar o Leandro Brito né Pablo O Leandro Brito vem fazendo um projeto Simplesmente fantástico Que é gravar as rodas de samba Eu falei pra ele Leandro Brito Tu é responsável por 80% do cachê do Thier Ele falou Cara, o Thier me fala isso A mesma palavra O Thier me fala faz um tempo Porque hoje a gente conhece O show do Thier Graças aos acústicos Já chegam a quase 4 milhões de acessos E a rapaziada Vai fazer esse projeto Com o Leandro Brito Mandar um abraço pro Leandro Brito O Leandro Brito falou Júnior Arruma lá 3, 4 grupos Pra gente fazer 4 faixas Fazer um projeto assim Que a gente vem fazendo E vamos fazer aqui O Jean faz esse projeto também Gravando O Jean gravou Agora recentemente O Galo Cantor E gravou também O Fina Batucada O CD do Fina Batucada Também é com ele A gente tava escutando Demais cara Então É isso aí cara A gente vem fazendo um trabalho O Jean faz outro O Leandro Brito faz outro O Rezinha faz outro Todo mundo em prol do samba Então desejar sucesso pra vocês Muito obrigado Júnior Muito obrigado pela recepção Obrigado gente pelo carinho Vinte e duas horas Quarenta e dois minutos Pessoal quiser seguir o Só Alegria Só botar lá Só Alegria Vai vir um rostinho lá né Exatamente Nossas redes sociais rapidinho No Instagram a gente tá como Grupo Só Alegria Oficial Vai aparecer um rostinho lá do Brasil Um sorriso né Também estamos de Facebook Também estamos de Facebook Como Grupo Só Alegria Só acessar lá vai aparecer um rostinho redondinho assim Um sorrisinho do Grupo Só Alegria E seguir a gente ela acompanha nosso trabalho E o EP já tá no Spotify e Deezer também Já estão em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer, iTunes, Youtube também Enfim a gente já tá aí Alcançando voos mais altos aí nas redes sociais É isso aí Zé Vamos passar os nossos parceiros Pra finalizar aí Vamos mandar um abraço Que o pessoal também que tá curtindo Que tem muita gente pedindo Pra finalizar com Rosa Marrom O Carlos José do Nascimento Mandou aqui pra nós isso aqui Mandar um grande abraço pro Carlos aí O Clebson Conceição Novo Estima Quando vem pra Baixada Santista São Paulo Olha aí ó Olha aí Tem que entrar em contato com o pessoal aí Do Novo Estima aí hein Pessoal que tiver do Novo Estima ainda aí Pra dar uma ligadinha aí né A Elayne Vieira Falando que está em Porto Alegre Onde é o próximo barzinho? Quando e onde? Alô Elayne Terça-feira que vem aqui na Em Porto Alegre Bem na Cidade Baixa Ali no Boteco Tchê Ah Vamos ver quem mais que que tá aí Eu acho que é isso aí né Sai Marcelo em Pelegrino E eu vou só concluir aqui Mandando um grande abraço pro pessoal da Opperman Gestão e Custoria Condominial Ligue lá no 5198-652-2605 Na Opperman você pode confiar E a JC Cabelereiros e Barbearia No coração de Porto Alegre Telefone 3022-1161 Isso aí O que que a gente vai finalizar Lipe? Vamos finalizar de Rosa Marrom Vamos cantar ela de novo Pra galera que tá pedindo Então tá aí Esse foi mais um barzinho Pedrão sucesso Que é isso hein Obrigado Pô a sensação do Susan Boyle Tá ligado Susan Boyle Tá ligado Susan Boyle Que bom mano Valeu Puta som Parabéns pelo som galera Parabéns a banda aqui Rapaziada pela turma Exatamente Rapaziada pela moral Que era do Napaquera Napaquera né Napaquera, o Lipe aqui O Jonas Rapaziada nota 10 véi Vamos de som Vamos lá Vamos no Pagói Vamos lá Sabe aquela gata Que no balanço do andar Qualquer um mata Metade loura Outra metade mulata Que cheira a flor Que lembra tudo de bom Pensa no som De Gil a Tom É, é muita história Primeira vez que eu fotografei Na memória Cê imagina se eu chego a essa glória Vangloriado pela goza mamão Que tem o tom de pressionar É, de me fazer paralisar Se perceber, viver sem ter o que falar É muita onda que a gente vai quebrar É muita dança que a gente vai bailar É, 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 é Pior que eu vou te falar Sair com ela chega até incomodar É muito brabo pra se administrar Tem que manter a cuca quente no lugar Porque os caras chegam na careta Todo mundo vai querer saber quem é a preta Tipo Caetano segurando na caneta Se esse sou eu do lado dela é muita treta Muita treta Só tipo operar de veneta Tô planejando guardar ela na gaveta Sei lá quem sabe ela é que nem esses cometa Será que vai ter outra dela no quadril Ela mexe com o meu psicológico Todo mundo já viu que eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Ela mexe com o meu psicológico Todo mundo já viu que eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Fiquei de bobeira Fiquei de bobeira Fiquei de bobeira Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Sabe aquela gara Obrigado, família Obrigado Tamo junto, Rádio Nova Metro Obrigado, gente Beijo no coração Obrigado Aplausos